Morte 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 Zé Carreiro com sua viola só deixou recordação Deixando seus companheiros na mais triste solidão Cantando seus curus, disfarçando uma paixão Adeus velhos companheiros, adeus violeiros bães A duvena de Zumiro ficou gravado na história Meu nome de Tete Vieira não sai da nossa memória Barnabé, leito sorriso, por você o povo chora E outros que não se tem Que estão no reino da glória